Como o seu universo mudaria se você se aproximasse da velocidade da luz? Como seria tudo ao seu redor? Como o espaço e o tempo agiriam? A resposta é muito diferente do que você está acostumado atualmente. Viajar na velocidade da luz não é realmente possível para nada além de partículas sem massa, como fótons. Seria necessária uma quantidade infinita de energia para acelerar algo com massa nessa velocidade. A energia necessária aumenta exponencialmente à medida que você se aproxima desse limiar. Mas há algumas exceções. Observamos algumas partículas viajando a 99% da velocidade da luz. Mas para nós humanos, feitos de massa, não temos esperança de chegar a essas velocidades. Mas se pudéssemos de alguma forma, o espaço e o tempo, em nossa perspectiva, teriam uma mudança bastante drástica. Para tentar imaginar algo assim, vamos facilitar um pouco. Vamos simular uma viagem quase na velocidade da luz. Este é um jogo eletrônico chamado A Slow Speed of Light, lançado pelo MIT, para demonstrar o que aconteceria se a velocidade da luz fosse progressivamente mais lenta, eventualmente até a velocidade de uma caminhada. No início, meu personagem olha ao redor e vê o mundo normalmente. Mas quando começo a pegar esses orbes, em vez de me acelerar, o jogo diminui a velocidade da luz, para simular como seria se estivéssemos viajando extremamente rápido por grandes distâncias. A medida que a velocidade da luz diminui, o que se torna aparente para você? A primeira coisa que noto é que as cores começam a mudar. Isso ocorre por causa de algo chamado efeito Doppler relativístico. Quando você olha ao redor e vê cores nos objetos, isso ocorre porque a luz está atingindo seus olhos em comprimentos de onda específicos. Os comprimentos de onda mais longos que você pode ver são os vermelhos. E os comprimentos de onda mais curtos são os violetas. Além do alcance de nossa visão, estão o infravermelho e o ultravioleta. Mas quando você começa a ir muito rápido, por causa do efeito Doppler, alguns dos comprimentos de onda que estavam no infravermelho e ultravioleta, agora mudam para comprimentos de onda que você pode enxergar. De repente, coisas que antes eram invisíveis para nós, tornam-se visíveis, como o calor no infravermelho e substâncias fluorescentes no ultravioleta. Quanto mais rápido você viajar, maior será o seu alcance visível. A luz viaja em ondas, mas também em um fluxo de partículas chamadas fótons. E o que mais você começa a notar? Você pode notar que parece que estamos acelerando gradualmente. Mas na verdade, nossa velocidade sempre permanece a mesma ao longo desse jogo. Estamos apenas andando como estávamos no início. Esse é um resultado da relatividade especial, ou seja, dilatação do tempo. Uma das leis universais é que a velocidade da luz é uma constante. No entanto, espaço e tempo não são, e podem ser distorcidos. Então, quando você começa a se mover, duas coisas mudam, seu tempo e suas distâncias em relação a observadores estacionários. Se você tiver dois relógios, um estacionário e outro em movimento rápido, digamos, em um foguete, eventualmente os horários de cada um ficarão fora de sincronia. É por isso que os horários dos satélites em órbita ao redor da Terra precisam ser ajustados ocasionalmente. Ou eles ficam fora de sincronia com os relógios baseados em Terra. Não muito, apenas alguns milissegundos por ano, mas um aumento progressivo. Quanto mais rápido você vai, mais dilatação do tempo acontece. Isso significa que os fótons ou partículas de luz que viajam à velocidade da luz não são afetados pela passagem do tempo. Mas vamos voltar a como a dilatação do tempo nos afeta no jogo. A remoção dos efeitos de iluminação nos ajudará a ver isso com maior clareza. Agora lembre-se, ao longo do jogo, nossa velocidade de caminhada permanece a mesma. É a velocidade da luz que diminui à medida que coletamos mais orbes. E, no entanto, parece que nos movemos muito mais rápido no final do jogo do que no início. O que está acontecendo aqui é que o nosso tempo está passando mais devagar do que tudo ao nosso redor. Como resultado, é como se as distâncias do espaço fossem mais curtas, o que significa que chegamos a algum lugar mais rápido da nossa perspectiva. Na prática, isso significa que se viajamos em um veículo que se aproxima da velocidade da luz, e viajamos por um ano nessa velocidade, tudo parece normal para nós. Mas dez anos se passaram para as pessoas na Terra. Se você realmente for capaz de viajar na velocidade da luz, poderá chegar a qualquer lugar do universo instantaneamente a partir de sua perspectiva. Mas na Terra, por mais anos-luz que sua jornada leve, será igual à quantidade equivalente de anos da perspectiva deles. Você quer ir 40 anos-luz de distância e pode viajar na velocidade da luz? Em sua perspectiva, você chegará lá instantaneamente. Mas para todos na Terra, você levará 40 anos viajando. Novamente, porém, na prática, viajar na velocidade da luz é impossível para qualquer coisa feita de matéria. O último efeito que vou falar aqui é bastante estranho. É como se o nosso campo de visão mudasse. São os efeitos de aberração da luz e da transformação de Lorentz. A luz leva tempo para chegar aos nossos olhos e quando vemos alguma coisa, estamos vendo aquele objeto no passado. Mesmo agora, você está assistindo esse vídeo com um pequeno atraso de tempo, pois a luz leva um tempo para sair da tela e alcançar os seus olhos. Conforme nos movemos no jogo, aquele objeto que estamos vendo não está mais onde pensamos que está. Você pode pensar enquanto assiste esse vídeo que devo ser horrível em jogos de computador, pois continuo batendo nas paredes e perdendo os orbes. Mas esse efeito significa que não estou onde penso que estou, porque quanto mais orbes coleto, mais lenta a luz viaja. Então realmente preciso começar a girar um pouco à frente do que estou acostumado, o que é difícil de fazer durante a navegação do jogo. É como jogar com um atraso ou lag. Esse efeito também significa que posso ver muito mais ao meu entorno de uma só vez. Essa animação ajuda a explicar o efeito. A fonte de luz está se movendo em relação a mim à medida que avanço. Mas como o feixe de luz demora para chegar, o vejo onde estava em relação ao meu eu no passado. Quando há muito para ver ao meu redor, é como se meu campo de visão aumentasse quanto mais rápido viajo, pois de repente estou vendo todos esses objetos como eram em relação a mim no passado. Luz, espaço e tempo ficam ainda mais complicados, mas não vou me aprofundar neste episódio. Tudo que posso dizer é que estou feliz que a luz pareça quase instantânea para nós. Este jogo foi uma espécie de experimento mental para ver como seria o mundo se a luz fosse lenta, mas nem sequer entrou em outros cenários realmente problemáticos, como a Terra viajando ao redor do Sol na velocidade que faz, como todos os nossos eletrônicos seriam afetados e outros problemas importantes. Por outro lado, podermos nos aproximar da velocidade da luz seria benéfico para percorrer grandes distâncias em curtos espaços de tempo. No entanto, o tempo estaria passando normalmente para as pessoas na Terra, o que significa que se você viajasse para qualquer lugar do universo e voltasse, a Terra ficaria muito diferente no seu retorno, com anos, décadas, milênios ou mais, dependendo de quão longe você fosse. Em sua jornada, devido aos vários efeitos, fora de sua nave, tudo ficaria distorcido. Seu campo de visão seria maior, uma faixa maior de comprimentos de onda de luz se tornaria visível, e a sua frente seria muito, muito brilhante. Então é isso. Como o seu universo mudaria se você se aproximasse da velocidade da luz? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre a Relatividade de Einstein? Clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo para um mini documentário muito especial. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Asso Brasil? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.